Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, bora pra jogatina! Galera, de mais tarde eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui E além do mais, vou te convidar pra... Primeiro, na descrição aqui tem um link pro meu canal de programação Se você tem interesse de programação, cara, clica lá que tem muito conteúdo legal Segundo, esse aqui é o site onde eu disponibilizo a lista de espera da minha turma fechada Onde eu vou te ensinar a programação do zero até se tornar um programador profissional É literalmente isso, pessoal, é um programa desde 2002, tá? Desde 2002 eu trabalho com softwares, com programação, eu sou doutor em ciência da computação, sou professor na Universidade Federal Então, com certeza, eu tenho mais do que gabarito suficiente pra te ensinar E além disso, eu criei um curso que vai unir todo o conhecimento teórico que você só encontraria na Universidade Federal Com conhecimento técnico que você só encontraria fora da Universidade Ou seja, eu uni em um curso só o melhor dos dois mundos, tudo bem? E esse curso vai ficar disponível pra você Estão com as matrículas fechadas nesse momento Mas se você entrar nesse site aqui e se inscrever lá na lista de espera Você vai ser o primeiro a ser avisado assim que eu abrir as matrículas Tranquilo? Vamos lá, galera, vamos pra jogatina então É o seguinte Estamos preparados aqui, nos preparando na verdade Para declarar guerra a Portugal Eu estou tentando levantar um exército aqui Mínimo, né? Pra que a gente consiga Isso aqui vai ser 20 de dezembro Está em outubro Cara, demora muito eu criar unidades aqui Pra ser muito sincero Deixa eu ver uma parada aqui Quantas unidades eu estou criando aqui? Quatro Vou ficar sentado aqui um tempo Levantando essas unidades devagarzinho Depois a gente, de fato, declara guerra ali Certo? Mas a gente viu que a maior parte do exército de Portugal está aqui Então eu não acho que vai ser um grande problema Vamos lá, galera Hora de declarar essa guerra aqui então Eu vou declarar a guerra por Cantabria Pra mim Vai ser uma guerra onde eu vou dizer que sou eu mesmo Pegando as coisas Cantabria Só vai E Portugal vai vir Eu não quero chamar Portugal pra guerra Porque senão Britain vem E daí seria uma porcaria Isso eu ainda não consigo fazer Tá ótimo Vou declarar essa guerra aqui Vou pegar todo esse exército aqui e trazer pra cá Essa guerra aqui já foi, né Imaginei que já iria mesmo Quero vir pra cá Deixa eu ver o que esses caras estão fazendo Eu acho que eu peguei eles aqui Peguei Ok E aqui, beija, é Um lugar muito bom pra declarar guerra neles Aquele post, etc Se não tomasse tech wipe Eu ia ficar puto, vai O exército dele tá indo fazer zoeira Pra onde você tá indo A Málaga Eu vou deixar ele pensar que vai Passar pro outro lado Chega lá no dia 14 Vou fazer só isso aqui com ele Dia que você sai, dia 20 E só isso aqui de novo Dia 27 Só mais uma vez Eu te peguei, meu querido Sorry, mas é realmente pra dar tech wipe em você Thank you Puxo consolidate Puxo consolidate Fizemos pra cá Perfeito Vamos tirar Portugal aqui de uma vez Da guerra Esse cara provavelmente tá descendo pra beija Não tava lá Coitado de castelo Meu Deus Evaporado com sucesso Puxo consolidate Deixa pra trás Na real Pega de vocês Aqui Vem pra cá Vem de cá Beleza Daí pega todos vocês Aqui 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 Vamos espalhar o máximo possível aqui Pra fazer esse Carpetage aqui funcionar Esse cara Já tem Volta aqui Na real Vai pra lá Legal Ok Então Se desale acontecendo Maravilhoso Eu vou pegar Esse exército Aqui agora Consegui Pronto Agora eu vou trazer eles Pra cá Certo Deixa eu só ver uma coisa Na real Eu vou fazer Detet em você E você vai andar Com essa arma Certo Agora sim Isso aqui é o suficiente Por que eu vou fazer isso galera Porque eu quero fazer um tratado de paz Separado com Portugal Onde Eu vou pedir Pra ele Me entregar Essas províncias Uma, duas Uma, duas Preciso fazer Uma, duas Três, quatro Cinco Exatamente isso Vou deixar todo mundo junto Assim Na próxima a gente pede De fato Isso aqui é inteiro Tem La Plata aqui também Um, dois, três Quatro Isso aqui está Sendo construído Poderia pedir Essas províncias Aqui também Uma, duas Três Espera Isso aqui também está sendo construído Uma, duas Três Quatro Cinco Ele está indo pra sexta Entendi Aqui é Patagônia Na real Conta com La Plata Deixa eu ver Conta com La Plata Ok Então Seria interessante Eu roubar As colônias Aqui embaixo Um, dois, três Quatro, cinco Tem uma de cá Que eu não consigo ver Deixa eu tentar achar elas aqui Galera, um segundo Bom, pronto Consegui achar Basicamente o que eu preciso É disso Isso aqui custa caro Cara Em expansão agressiva mesmo 52 pontos Uau Tudo bem Tudo bem Não, não está tudo bem Porque tem uma parada Que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Você anular o tratado Com a Great Britain É obrigatório A gente fazer Talvez eu não consiga Pegar esse monte De coisas aqui não Eu deixo isso aqui Pra trás E deixo o Rosário Pra trás I don't know Não sei Vamos ver Primeiro deixa Eu fazer isso aqui acontecendo Beleza, beleza Aqui embaixo Como é que está A gente está subindo aqui Teoria, né Não era pra esse cara Quem ser problemas Pra gente não Você está Explorando essa região aqui Pode continuar Explorando Tá Pacífico Norte ali Tá tranquilo Tá de boa Vamos fazer sim Nesse lugar aqui Até poderia clicar Mas eu acho que talvez Não seja a melhor ideia Poderia dar Embrace Poderia Vou ser duzentão Agora vale a pena Agora vale a pena Porque inclusive Eu posso pegar Minha tech Aqui, ó Tá vendo? E vim pra tech 11 E agora sim Eu estou tecnologicamente Bem mais avançado Que esses caras Legal Aqui está tudo pego Falta capital cair Falta muita coisa A gente está trabalhando O que? O que? O que é isso aqui? Não tinha prestado atenção, né? Tudo bem Novo papa Sério que já deu Outro novo papa? What the hell, velho? Poderia ativar O moral of arms aqui Ou eu poderia tentar Controlar a curia de novo Vamos ver quem tem Muito ponto aqui Quem tem muito ponto Milão Que no geral Não investe Então vamos tentar nós Vamos tentar nós Vamos tentar de novo Dessa vez Olhando o Golden Bull Quero fazer aquela cinge ali Fazendo a cinge Nós seremos capazes De De fato Clamar coisas De 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 Portugal Por enquanto Ele não se entrega Dessa forma Essa colisão aqui Me incomoda Essa colisão aqui Me incomoda um pouco É tudo bem Foi a capital deles Que caiu, né? Ok Eu tô achando que eu não vou Pegar mais nada Aqui da península Porque senão a gente vai ter problemas O que que tá rolando? Invasão Que Deus da mãe Fizeram Os meus navios de transporte Aqui brigar, né? Vou tirar esses caras daqui Porque eu não gostaria De perder eles Pegar dois pontos De prestígio Aí não dá nada Seja ali de Toledo Acabou Essa guerra aqui Aconteceu Adoraria Tirar meus navios daqui Realmente gostaria Eu tinha previsto Que ia dar ruim Pelo menos não perdi navios Ok Menos bom 21% Acho que agora Na próxima vai Certo? Mais 3 aqui No home Agora vai Call for pizza de quem? Ah Esqueço disso Não pode fazer Seja em tudo Agora Agora tem Call for pizza Call for pizza Imediatamente Aqui de Portugal De Castelo Acho que aquilo ali Já é o suficiente Certo? Não ainda Uau Isso é ruim Vamos Detonar Esses exércitos Então Consegui pegar os caras Não consigo Não Só bem ruim Não consigo fugir Pra cá Já não Eu consigo Então vamos pensar Aqui O que que dá Pra tirar Galera Só um segundo Galera Eu tô achando Que meu tratado de paz Vai ser isso aqui Estava decidindo Se valeria Mais a pena Pegar War Reparations Ou pegar Ou pegar Dinheiro Deles aqui Mas eu acho Que isso aqui Já é o suficiente Com isso aqui Eu vou dar Spawn no Brasil Dando Spawn no Brasil Na próxima guerra Eu consigo pegar O Brasil inteiro Aqui Tá certo? Eu acho que é isso E eu vou pegar Um desses territórios Aqui Só pra eu ter um território Pra atacar La Plata Depois Eu sinceramente Acho que Isso aqui é bom É isso Tchau Passar bem Thank you Thank you Thank you Legal Então Portugal já era Não peguei nada Aqui da Da base Deles aqui Tá rolando Legal Então Exército exilado A gente fez tudo ali Eu posso Fazer core Em tudo aqui Menos em Siena Se eu realmente Não quero manter E Nós teremos aqui Uma Navarra Brasil Tive que fazer isso Galera Porque Foi chutado Tive a bunda chutada Portugal não é mais Um rival Vale Eu tenho mais espaço Pra mais exército Aqui Adoraria criar Um Dois Quatro Cinco Três Vamos topar esse exército Aqui Importante a gente Manter ele Comprar pizza Contra Castela Agora Em castela Galera Deixa eu pensar No tratado de paz Contra castela Aqui também Vai ser complicado Só me dá um segundo Galera Vou aproveitar Que eu vou ganhar Um prestígio Aqui A gente já tá Com um prestígio No máximo Eu vou Torrar esse prestígio Aqui Dando um placate Na própria Galícia Aqui De alguma forma Acabei de descobrir Isso também A Galícia Ah não Por um segundo Eu achei que ela Era protestante Mas não é não Por um segundo Eu achei que ela Era protestante Pra ser muito sincero Você continua sendo Coisa né Deixa eu ver Se você Tá com a religião Correta Tá transformando aqui Devagar e sempre A gente ainda tá fazendo Um belo trabalho Pra ser muito sincero Ótimo Ahm Ok Então O seu tratado de paz É esse Certo Ótimo Tratado de paz Mais demorado Mas tudo bem Então Pegar todo esse exército Aqui E trazer Ele Pode ir pra La Mancha E daí Vamos fazer Os devidos cores Aqui 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 E aqui Todos os cores Importante pra mim Beleza E eu também quero Transferir Siena Para Galícia Galícia Cadê o território Grand Province What the hell Por que raio de motivo Eu não consigo transferir O território Para você É Por algum motivo Eu não consigo Transferir Siena Para eles Não faz muito sentido Mas tudo bem Não dá Não dá Vou transferir Então para Aragão Caramba Isso aqui Nota real Grand Province Realmente não está Habilitado Ah Tudo bem Galera Disfarça Estou em guerra Não tinha reparado Isso aqui Vamos pegar isso aqui Grana Etc E está ótimo Eu preciso de um diplomata Agora tem um diplomata E pronto Legal Então Para Ferreira Vai ter que se virar Transformar isso que tudo Em cor Se vira aí Para Ferreira Inclusive o exército De Tlinson está aqui Olha só Vamos lá Você continua Explorando Por favor Esse cara está Indo embora E por enquanto Está ok Legal Estão controlado Só tomar cuidado Muito aqui Com as minhas guerras Malloy Etc Vamos lá Agora eu consigo Entregar aquilo Para Galícia Certo Galícia Hello there Grand Province Toma Siena Certo Galícia é um bom vassal Lyon é melhor No geral Mas Lyon já estava Grande demais Estou fazendo 10 espionagem A espionagem Foi meio Merda Ok Legal Perfeito Então eu posso Retornar você Retornar você Então praticamente No máximo Aqui está praticamente No máximo E agora Eu preciso Cara eu não sei Como que eu vou fazer Para entrar em guerra Nesses caras Sem os otomanos De meter ele Eu nem sei Se isso vai ser Possível Para ser muito Sincero Deixa eu fazer Uma parada Aqui Esse aqui Já está colocado Normalmente Eu vou depender Da Galícia Justificando guerras Agora Por exemplo Eu posso Declarar guerra Em Savoy Acho que vale a pena Mas eu poderia Se eu declarar O que que acontece Menos um Por having royal marriage Ah eu tenho Um royal marriage ainda Só não deu certo Mas eu estou ok Leves mantua E etc Posso virar Defender ou defende Posso começar um debate Vamos ver um debate Aqui se tem Alguma coisa decente Vamos ver Construction Custs Não Reform growth Sempre bom Quadvisor post Mercadora mais Trade range Spine network Construction Custs Fabricar claim E um diplomata mais Power recovery O que que ele tem Opinião Income from vassals Com diplomata Annexation Eu não vou anexar Ninguém agora Mas Poderia fazer sentido Vou pegar Leventence mesmo Dessa vez Aqui eu vou gastar O que é Não Um de legitimidade Pode ser Dois de influência Não 38 siglos Pode ser Dois de influência Não Ducato Pode ser Um cara ali Vai morrer Não Não gostei De nada Disso Isso aqui Não Isso aqui Não O resto É tudo influência Ou o cara Morrer Quem vai morrer Só para eu ter certeza Armor organizer Loop de la cueva Loop de la cueva É você Certo Ah Tudo bem A gente aceita Pode ser Ainda tem mais um Cara 85% de chance Não é possível Vou deixar isso aí Tô né Vou clicar aqui Cadê o outro Cara Deveria aparecer Para mim Certo Vamos dar Seasland Aqui Próximo Seasland É em 35 Meu Deus Mais 5 anos Ok Dando Dando os Ducatos Poderia melhorar Os Great Projects Aqui Um Problema de revolta Aqui Ok A gente vai lidar Com isso Moral Fiat Boa E aqui Sofrendo E aí Sofrendo Ahm É interessante Melhorar Melhorar Se a gente Está no máximo Também está no máximo Tranquilo Dei de prestígio Por educar Poderia ser É Não Deconstruir mais algumas coisas Talvez Deixa eu ver se tem Alguns lugares aqui Para aumentar a produção Vamos aumentar Desses dois lugares Aqui Barracks Tem uns dois Aqui Vamos dar uma segurada Ok De repente Infelizmente Vamos ter que lidar Com Problemas Aqui Mas tudo bem Vocês podem voltar Para Lamantia Lamantia Cabe 25 Então venha Para Sevilla Na verdade Sevilha Vai caber Todo mundo Certo Vai Ok Vai para lá E vamos treinar Esse exército Novo cardeal Ok Você Não tem por que não dar E daqui a pouco Eu posso declarar Na guerra de novo Em você Opa Olá O que é Pera Eu não posso Clamar o trono Você pode Apenas 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 Se tiver Um Real Marrage Em teoria E obviamente Você não vai querer Cara Isso aqui Seria bom Relatividade Vamos 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 Colocar Esse O que? O que? O que? O que? O que? O que? Por um segundo Eu achei que ele Estava bravão Comigo Mas não está Não Ok Rio La Plata Surgiu Foi isso que aconteceu Acho que foi exatamente isso Toda a prata Surgiu A gente vai Pegar isso aqui Não tem por Eu coloquei Esse exército aqui Justamente para a gente Conseguir fazer isso Mas é importante A gente ter Esse exército aqui Muito também Porque a próxima guerra Contra Portugal Vai me permitir Fazer isso aqui O que você quer O que você quer O que você quer Map Do M10 De prestígio Pode ser Client Sentar aqui Eu consigo Declarar guerras aqui Velho Você é um inútil Velho Você não Você não fabrica Os clientes Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Ok Em teoria Em teoria Nós já temos Todo Tudo colocado Aqui de alguma forma O cara não consegue Justificar as guerras Lado bom Sinceramente esse cara Consegue se desenvolver Agora O que eu deveria Estar fazendo Eu sinceramente Deveria estar Trazendo mais essa Para esse outro lado Aqui Brincando desse lado Aqui Para dar spawn No peru Agora Inclusive vocês Se eu puder Deixa eu rolar Um conquista Tudo aqui Trazer vocês Para cá Ok Quero ver quem vai vir Na real O que eu quero Vocês Vão vir Vão vir Para cá Passar isso E vocês Logos não estão indo lá Deveriam estar vindo Vou buscar essa galera Vamos continuar Convertendo esses lugares Aqui Depois vamos incluir Os subjetos E ajudar os subjetos A converter também No catos Why not Definitivamente Não teremos problema De dinheiro Por um bom tempo Eu acho Isso Menos 25% De upgrade Ghost Naqueles caras ali Mas o principal É ter um advisor Mais barato De stab Ghost Que me agrada Tá Que me agrada Eu não vou querer não Não vou querer Porque eu não vou Fazer o upgrade Nesses caras agora Então tudo bem Tudo O Tomanos Declarar a guerra Em knights Não sei exatamente Contra quem Que ele entrou em guerra Entrou em guerra Contra a veneza E uma galera ali Ok O que significa Que pode ser Uma porta de entrada Para guerras Contra esses caras Vai ficar de olho Os Tomanos Contra a veneza Não vai dar nem graça Ele simplesmente Vai passar o carro A quantidade De navios Que os caras tem Olha isso aqui Veneza tem Dez navios pesados Os Tomanos Tem Oitocentas galleys Os Tomanos Perderam Uou Tá né Falando em O Tomanos Perderem Eu talvez Devesse Construir mais caras Aqui Talvez Vou construir minha flagship Também acho que vale a pena Vamos lá Você Vamos construir uma flagship Adoraria construí-la Pode ser aqui em Sevilla Havship Definitivamente Vamos colocar aqui Mais moral Cadê Privative Flip novel Movement speed Pode ser Eventualmente Movement speed É muito interessante Engagement width Isso aqui pode ser muito bom Moral com certeza Engagement width Flagship Canons Flagship Canons Não adianta Unblockade Impact Split Movement speed Certo Acho que isso aqui é uma boa Construir Um Vai custar dois Ducatos Meu Deus Mas tá bom Tá ótimo Na real Uma coisa que eu Acabei não olhando Galera Nem mostrando pra vocês É quanto de grande Que a gente tá fazendo Esse trade node Dois Ducatos É uma bela grana É uma bela grana Portugal Tá empurrando Quatro Ducatos Inteiro pra baixo E como que Portugal Consegue fazer isso não Mas ele não consegue Mas o pior é que ele consegue Esse trade node Aqui Como é que tá Eu tenho alguma coisa Aqui Eventualmente Eu consigo Pegar esse dinheiro Aqui né Deixa eu ver uma coisa Aqui Com a Ferreira Você consegue Me dar Acho que não dá Pra dar Deer trade Em vocês né Você tá devendo Mais que tudo Duzentos Ducatos Tá de boa Tá de boa Enfim Vou encerrar Esse episódio Galera Muita coisa acontecendo Mas tá bom Já valeu a pena Esses caras estão descendo Pra cá Beleza Vou encerrar Mais do que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Aquele abraço E espero vê-los Em breve Tchau Tchau